Rápido, rápido Beleza Tem Tetris, Tetris, linda Tocou pra caverna Desabilita o smoke quando eu quero Um comando no CSGO que desaparece com todas as partículas Incluindo Molotov, Smoke Então sim, é um comando que te dá o poder De sumir com qualquer smoke no CSGO Queimou a rocha, hein? Queimou a rocha pela rocha Nossa, o pai jogou, mano Antes de você dar dislike Antes de você me criticar Assista o vídeo até o final Esse comando é real, ele realmente existe É perigoso, mas eu não fiz nada de errado Utilizando ele O melhor site para você ganhar skins abrindo caixas de CSGO É o CSGO.net O mais confiável, seguro e com as melhores probabilidades do mercado Na hora de depositar, utilize o cupom COPA Ganhe 40% de bônus E participe do sorteio especial Skins da seleção brasileira É só skin amarela, verde, azul E só skin cara CSGO.net, link do site e do formulário Para quem usar o cupom PARTICIPAR DE SORTEIO Na descrição Insane.gg O melhor site para você dar um upgrade em suas skins E multiplicar o valor do seu inventário Do primeiro depósito, utilize o cupom CACHORO1337 Que ganhe 100% de bônus Ou seja, a dobra que você depositar Para mais depósitos, cupom DOG 30% de bônus Insane.gg Acesse agora O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avalia Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal CACHORO1337 Mano Bizarro Bizarro Perigoso Insano Mas real Um comando que desabilita Todas as partículas do seu CSGO E isso faz com que a Smoke suma Porque a Smoke nada mais é Do que o acúmulo de várias partículas né E ela acaba se dissipando com o tempo Eu consegui bingar esse comando E utilizá-lo durante uma partida competitiva Porém, como eu não sou burro nem trouxa Eu utilizei em um servidor privado Meu ARREGOR Jogando conta inscritos Os inscritos não sabiam Que eu estava utilizando desse comando Então Antes de tudo Peço perdão Ao JNF O Fessone O Céuzinho O CP E o Dantas Que se disponibilizaram Jogaram competitivo contra mim Sem saber O que eu aprontaria né E... Enfim Perdão E ó, eu vou pedir para caso você seja novo Se inscrever aí no canal Porque eu tenho sorte de bater o número de inscritos E sim Eu faço muito conteúdo sobre bugs no CSGO Erros da Valve Que praticamente colocam no jogo um cheat embutido Já até comprei o mouse hack Mas sempre para mostrar para vocês O quão injusto E o quão sem graça isso é Mostrando principalmente os riscos Então não Nunca motivo ninguém a utilizar hack Pelo contrário Assim como eu não uso Eu não ensino vocês a utilizarem Então se inscreva aí no canal Faça parte da família Tudo sobre CSGO Com muita qualidade e frequência Que vocês encontram aqui E me ajuda aí Que eu tenho sorte de bater um milhão Cachorro Que comando é esse? Como que funciona? Como utilizá-lo? Galera O comando é esse daqui R Underline Draw Particles E aí você consegue deixar em 0 Ou em 1 Em 1 É o normal, tá ligado? Então eu jogo essa smoke aqui Smoke aparece Porém se eu colocar esse comando em 0 Smoke fica invisível Exceto Se eu entrar na smoke Com a molotov a mesma coisa E aí É até perigoso Porque eu não vejo onde está a molotov Porém Eu me queimo Enfim Da mesma maneira Então basicamente Eu criei uma bind Pra ativar E desabilitar esse comando Durante a partida Porém A válvula não é besta E pra esse comando funcionar O svcheats Precisa estar Ativo Se eu desabilitar o svcheats Por exemplo O comando não vai funcionar Então eu vou jogar aqui a smoke E vou desabilitar o comando Não vai funcionar Vai continuar Como também Se eu ativar o cheats Habilitar o comando Ó Smoke invisível E depois eu desabilitar o cheats Volta tudo ao normal Então a válvula se protegeu disso daí O problema é que existem Diversos scripts Que você acha na internet Scripts que burlam Essa proteção da válvula É tão bizarro Tem um script que burla Esse comando aqui ó Que é o famoso comando Dual hack Então você também né Teoricamente Só funciona esse comando Com o svcheats no 1 Mas Esse comando Faz com que alguns objetos Possam ser vistos Por detrás da parede Incluindo Jogadores Incluindo oponentes É o famoso comando dual hack Esse comando só funciona com o svcheats no 1 Mas existem scripts Que você coloca no csgoal E consegue né Utilizar desse comando No competitivo O mesmo Pra essa parada da smoke Isso não dá ban? Dá É perigoso Então é o primeiro motivo Na real não é o primeiro motivo É o segundo motivo Pra você não utilizar né Nem buscar um desse tipo de script Dá ban O segundo é que é errado É tão errado quanto utilizar um hack Então não faça isso É muito errado Ah cachorro Mas você tá falando isso Porém baixou o script E jogou o contra Mano Eu não baixei o script No meu servidor Eu configurei De uma maneira Que eu conseguisse utilizar esse comando Sem necessariamente O servidor estar Com o svcheats no 1 Além disso Por ser no meu servidor privado A chance de eu tomar ban É zero Eu não sou trouxa né Já pensou Tomando ban com a faquinha do Fallen? Não Mas Eu quero mostrar pra vocês Como que é o P Jogar um competitivo Tendo o poder De desaparecer Com as Smokes É bizarro Eu fiz mais de 50 kills Mais informação aqui Tô só lá Por que? E ela te deixaram rir É você mesmo Três loucos Três loucos Três loucos Três loucos Tem liga Mano Eu vou voltar já Ó o caramba É menos 70 É CT É menos 70 É menos 70 É menos 70 Tem 80 Tem um parpete de aqui Viu Mano Boa bobotinhão Aí Duper CT vei Porra Uhum Uhum Fica ruim demais Viajo Relaxa Tem l1 Mais 42 Toma 1.60, velho. Miado é esse. Miado, vai no peito, vai no peito. Oxi. Que porra foi essa? Que porra foi essa, papai? Que porra, congelada? Travou o CSD. Cadê esse merda? Cadê esse merda? Eu tô agora, hein? Que que é isso, mano? Eles tão esbocando janela? Não. Então eu smoke pra eles. Beguiar. Pedrox. Ah, esqueci que não dá pra ficar dentro da smoke. Sou muito burro, mano. Ah não, mas aqui tá bom, ó. Relaxa, não tem ninguém meio não, mano. Ele vai achar que é um way. Ele vai achar que é um way, bagulho, mano. Mano, tem mais meio, Felipe. Sai, 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 velho. Sai, desgraça! Não, não era eu. Muito burro, mano. Sim, sim, sim. Matei um. Agora que eu vi a bomba foi eu. Ele quer um, velho. Relaxa. Palácio. Palácio, palácio último, guys. Eu vou em cima. Eu vou em cima. Eu vou em cima. Eu vou em cima na caixa. Ó, uma bomba em palácio perfeita. Esse é. Eu tenho outra, eu tenho outra. Eu vou em cima na caixa. Meu Deus. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Felipeira. Ele é. Ele é, papai. Peraí, mano. Tem que ajudar os pobres, né? Viada. Manguear. Mano, o Pedrox tá de troll, viada. Peraí, eu tenho certeza, mano. Vai, é muito ruim. Peguei. Tem aqui, tem aqui. Tem aqui. Pega o pezinho aqui. Pega o pezinho aqui. Pega o pezinho, galera. Relaxa. Dá o pé, dá o pé. Dá o pé, dá o pé. Dá o pé, dá o pé. Aham. Vai, Calica. Django, Django. Já não. Que isso, mano. Tem, foi? Django, Django. Ah, olha. 42. Bebeu, né? Pode ser, pode ser, pode ser. Acabei, acabei. O cara vai morrer aqui. Eu já vi, eu também Alô A smoke do pai Tá invisível Mano, tem demência Vai se fuder Tem B Tem B Não tem B Não tem B Não tem B Não tem B Fechou Desliga Que crime em dog De alguém mano Esse smoke tá muito forte mano Eeeh Pedro Eeeh Desce smoke aqui Banguei pro C Vou bangar outro ali Tá no Ferrou A clutch do homem É nada Esqueceu que tirou Vai Ele empinou Pra cara Hahahaha 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 Você viu o Felipe Hahahaha 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 Milene você ainda pegou muito Muita calma mano Muita calma esse cara Obrigado Tem Bande Tem Bande Palácio Tem Bande Tem Bande Tem Bande Tem Bande Tem Bande Tem Bande Smoke pra lá Rápido 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 Beleza Tem Tetris Tetris Linda T4 T4 Hahahaha 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 Muito bom essa smoke Muito apê Muito apê Muito apê Muito apê Muito apê Muito apê Nossa senhora T4 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 Mano pode ir B Você troca Confia T4 Relaxa Relaxa Banguea Banguea T4 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 Mano é fake É fake Passou um matei Coitado cara T4 Fake não tem nada de T4 Matei Caralho Meu Deus mano Meu Deus Fudeu Tem pra cá Fudeu Tem pra cá Fudeu 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 E Caverna Bombe Você tinha me dado uma pirueta Qual a minha cabecinha? O que? Sanduíche 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 Ainda Felipe Felipe, bem cê tem me desce Smoke, confia O cara me deu as granadas Mas já to voltando dele Tetris e Nilba Tetris Pegar Smoke aqui que o Gui deu de presente Ta bom Caicou, caicou, caicou Ta mano Eu vou e liga Acabou Acabou Ta brincando, vai Gui Vai, foda-se agora, vai Sai em cima, caiu Caio Tchau porra não Isso aqui é este arquivadinho Ele 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 Nossa, olha o dia Merca, merca Merca ainda Merca ainda Merca Dois merca Oxe Mais um, tava na janela Cadê a bomba? Oxe Ilusão Ilusão 100% Ilusão de ótica Não Eu não vou perder pro cara que ta 3 barra 12 e se ta no 30 ou barra 7 né mano Pô, me perdoa Felipe Ai que perdoa Ai que perdoa Nem precisei das smokestras rapaziada Tem cabecinha Tem um 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 Matei Macedon Assecante meu Plantae, planta aí O que é isso? Aí fudeu Puta que pariu Queimou a rosa 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 Tira a cara Queimou a rosa Queimou a rosa É ele Não perde É ele Quando eu fiz 50 kills esse round Eu não podia fazer isso Fugitivo Meu Deus do céu Não, pera, pera Estrapado Vai Vai Deixa comigo Calma irmão Não é assim que fala Espera aí smoke e abrir os caras Tava molotovado Smoke palácio aqui Smoke palácio aqui E amarelo Aí você entrou rasgando Pilar pra base Eles estão espertos Eles não dão a cara na cabecinha Tá ligado? Eles não dão mais a cara na cabecinha Fudeu ainda Eu laguei Eu laguei tudo aqui Eu caí? Caiu tudo aí? Caiu o server Valeu Galera, se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal É muito importante pra mim Só lembrando Todos os dias Dois vídeos novos Então se você curte um conteúdo de qualidade Relacionando acesso e seguro Se é um canal perfeito pra você Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo E é isso aí mano Eu e o Rio Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal da Churro 367 Fá Noooo